Música 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 O Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão tem fio, com tanta gentilidade de vocês. No rabo de foguete estoura a nossa pátria mais gentil, choram marias e clarices dos solos do Brasil. Música Mas sei que uma dor assim por gente não há de ser inutilmente. Música 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 Música